É ela que é a pessoa, né? Então é bem complicado, né? Tomara que ela consiga recuperar, que a equipe ajude aí, né? Com certeza. Porque vai ser uma semana longa, né? Pelo jeito. Pelo visto, sim. Ela deve ser muito citada ao longo dessa semana. Mas bora girar o nosso Papo da Fofoca, que é hora de falar sobre Paredão, como você tá vendo aí. Alane, Cunhã e Calabresos, os três emparedados de hoje. Sem mais delongas, vamos estourar as enquetes na tela pro pessoal de casa, olha só. Segundo o consolidado do Votalhada, de agora às 18 horas, o Calabreso, então, o Lucas Buda, tá com 65,55% de média. Nos sites, ele tem 57,27%. No Twitter, ele tem a menor porcentagem, 51,38%. No YouTube, ele tem a maior porcentagem, 78,45%. E no Telegram, também uma das menores porcentagens de 58,80%. Curioso que no Twitter, a Alane tem ali 41,01%. É uma porcentagem bem alta também, mas ela fica aí com 40% a menos do que o Buda. Tá com 25,73%. E a Cunhã tá na lanterinha isolada, né, Gui? 8,75%. Exato. Eu fiquei bastante assustado na hora que eu vi aqui a enquete, porque ontem a gente tinha visto que o Buda tava com 70, alguma coisa, né? E a Alane tava com 20, 19, 20, por aí. Pelo jeito, né, eu não sei, assim, eu não vou me lembrar agora exatamente se ontem, no Sincerão, pra quem que a Alane falou? É que era pra dar uma qualidade e um defeito, né? É, uma qualidade e um defeito. Mas ela não falou pro Buda, né? Ela falou pra... Pro Davi, ela falou? Olha, não lembro, viu? Nossa, eu não vou me lembrar, porque... É, porque eu não tô entendendo essa mudança. Normalmente, a gente... A tendência, né, que a gente vinha observando, era da pessoa que tinha a preferência da eliminação ir aumentando, né, ao longo dos dias, né? No domingo à noite, né? No domingo pra segunda, né? Com ali na frente, mas um pouco mais equilibrado. Aí na segunda-feira, né? Um número maior. E na terça-feira, explodindo, né? E hoje a gente tá vendo uma situação diferente, né? Antes o Buda tava com 70%, agora ele tá com 65,55. E a... Especialmente no Twitter, né? Nessa média aí, né, de 380 mil votos. Bem equilibrado, né? Os números do Buda e da Alane, né? Não sei se também pela questão, né? Que o pessoal tá entregando muito conteúdo ainda, né? Ali Beatriz, Davi... E a Alane, que é a parceira ali, né, da Beatriz. Por ter ficado do lado da Beatriz, talvez essa escolha dela no jogo. Esteja reverberando agora. E aí, por isso que a média dela acabou subindo. Eu acho que pode ser uma coisa assim também, mas não deixa de ser curioso o Buda ter caído e a Alane ter subido. E a questão da Isabelle, ela é a... Não é um paredão sobre ela mesmo. É, não. Com certeza não é um paredão sobre ela. A gente vai ver, com certeza, a eliminação do Buda. A não ser que de última hora a gente veja que o Twitter tá certo e que virou. Existe essa possibilidade. A gente tá falando de 10%, né? E é um levantamento. Daqui até mais tarde, muita coisa pode mudar. Vamos dar uma olhada agora nos sites. Ó, nos sites... Eita! Virou. Hoje cedo a gente mostrou... Hoje cedo... Hoje cedo... É verdade. Hoje cedo a gente mostrou, Gui, que o Tracklist e o RD1 estavam dando a Alane. Mas ontem estava dando Isabelle no Fashion Bubbles. Aí de tarde não estava mais. E agora a gente tá vendo que continuou. Virou. Mudou. Ou seja, temos enquetes que mostram os três sendo eliminados. Olha só. No Splash Wall, Calabreso, 56%. Notícias da TV, 79% pro Buda. CNN Brasil, 75% pro Buda. Logo depois a gente vê o Tracklist, 51,90% pra Alane ser eliminada. Folha de São Paulo, 75% pro Buda ser eliminado. No site Fashion Bubbles a gente vê ali a eliminação da Cunha com 46,4%. 40% dos votos, né? E depois... E depois... RD1. No RD1 a gente vê a eliminação da Alane com 46%. Logo depois o Jornal Extra, mais ali embaixo, sobe lá pra gente ver aí. Jornal Extra, 54,90% para a eliminação do Calabreso. Então, pelo que a gente tá vendo aqui, nesses sites, mudou. Então, o Fashion Bubbles tá mostrando aí a possibilidade de eliminação da Isabelle. Isso é inédito, hein? Isso é inédito, realmente. Eu acho que o casal, talvez, para o público do Fashion Bubbles, a estratégia do casal foi um tiro pela culatra ali, né? No caso da Isabelle. E em relação ao Tracklist e o RD1 estarem apontando a saída da Alane, eu acho bastante curioso também, né? Acho que reforça um pouquinho aquilo lá que eu disse antes, que a tendência é sempre a gente ver uma crescente de quem já tá preferido ali, né? Pra ser eliminado, pra que essa pessoa permaneça ali, né? Só que agora bagunçou geral, né? É claro, eu acredito ainda que o Buda será eliminado. Não tem, eu acho... Eu acho que, assim, não faz sentido pra... Vendo a maneira como o público, né? Que acompanhou essa temporada do Big Brother veio votando. Eu acho que não tem... A gente não vai ter nenhuma surpresa, assim. A Alane vai sair. Ou a Isabelle vai sair. Mas eu acho que o Buda ainda será o eliminado, mas vamos esquecer aqueles números, né? 70, 80%. Eu acho que ele vai ficar ali por volta dos 70%, talvez dos 65% mesmo, como a gente viu. E a Alane com um número mais expressivo. E isso indica também que nessas próximas... Nesses próximos dias, nem até semana que vem, afinal, a Alane tem que ficar de olho ali pra não cair no paredão. Porque se ela cair no paredão, eu acho que ela sai. A Alane e Beatriz, mas pelos números e pela maneira como a gente tem visto, né? O comportamento do público, eu acho que a Alane batendo ali no paredão, ela sai. Eu também acho, viu? Mas, acima de tudo, eu acho que a Bia pode sair depois de hoje. Rolou um barraco hoje à tarde envolvendo ela e o Davi. E a Bia tá perdendo muito seguidor, né? E esses seguidores estão indo pra Fernanda. Bem lembrado, bem lembrado. É assim, tem essa questão, né? Da Bia ter batido de frente ali com o preferido da edição, tudo. Mas o Davi é o preferido da edição, mas a Bia também é a preferida da edição. E, de certa maneira, os preferidos, né? E, de certa maneira, eles fazem um jogo, eles fazem como se diz na televisão, eles rendem o bloco. E o Davi rende o bloco de uma maneira ali, chamando as pessoas ali pra briga, apontando ali o dedo e tal. E a Bia fazendo um grande quadro, né? Da Praça Nossa, do Zorra Total, gritando, meio maluca, meio perdida e tal. Chata pra cacete. Começou muito legal, mas ninguém tá aguentando mais. Só que, ainda assim, são jogos ali que eles carimbam a marca deles no programa. E eu acho que, assim, independente de ela estar perdendo o seguidor, eu acho que faz sentido. E eu acho que é merecido, apesar de muito cansativo e muito chato, eu acho que é merecido ela ir mais pra frente, assim. Se ela for eliminada, talvez que ela seja eliminada antes da final. Porque eu acho que os dois, Davi e Beatriz, a essa altura do campeonato, que eram aliados ali, né? Meio que aliados por conveniência, assim, né? Agora, né? Nessa reta final que eles poderiam estar mais juntos, eles estão, né? Parece que eles são mais separados do que nunca. E eu acho que os dois merecem ir pra final. Então, só concluindo, se a Lani cair, eu acho que a Lani sai. Se Isabelle cair também, dependendo com quem ela for pro paredão, ela sai também. Davi e Beatriz merecem. Estão fazendo por merecer. Bom, se você diz, vamos ver agora a enquete da nossa aba de comunidade. Vocês votaram? São mais de 31 mil votos! Obrigado a todo mundo que tá compartilhando, votando, participando aqui do nosso programa. 82, viu? 82% para o Lucas Calabres. Hoje à tarde, tava empatado a Lani e Isabelle com 9. E agora a gente vê que mudou. A Lani volta, então, pro segundo lugar com 10%. E a Isabelle Cunha com 8% dos votos. A gente tá vendo aí que vai dar Buda, né, Gui? Não tem, acho que é muito pra onde fugir. Vai dar Buda, mas eu lembro que ontem, quando a gente mostrou a enquete, eu até falei assim, ah, é a vacalhação. A nossa enquete é a vacalhação. Mas deu uma mudada também, né, na nossa enquete, né? O Buda ainda segue na liderança, né? Eu lembro que ele tava com 89 ontem, hoje ele já tá com 82. A Lani subiu também, né? Eu acho que talvez por essa questão dela ter ficado do lado da Bia, né, nessa briga entre Bia e Davi. E aí, em terceiro, a Isabelle, que é coadjuvante aí nesse paredão, né? Mas a gente viu um equilíbrio aí, eu acho que é isso. Os números oficiais hoje à noite, quando a gente vê a eliminação mesmo, eu acho que vai tá em torno mesmo de uns 60, 70 pro Buda e uns 25, por aí, né, pra Lani. Com certeza, viu? Com certeza. Então, muito provavelmente, a gente vai ver mesmo aí a eliminação do Calabres hoje. Tava em 90% a nossa enquete da aba de comunidade. Agora a gente vê 82%. Você de casa pode continuar votando. Lembrando que hoje vai ter uma live extra aqui no Papo de TV pra gente falar sobre a porcentagem, falar sobre esses momentos finais, né, de Buda dentro do BBB. E também estamos curiosos pra ver como vai ser o anúncio de que o Buda está solteiro, de que o mercado está livre pra ele agora, né? Como será que esse anúncio vai ser feito? Será que vai ser a la Tadeu? Será que vai ser a la... Ratinho, com uma banda? Ele não é o pai. Ele não é o pai. Olha que horror. É... Não sei. Não sei. Pode ser. Ou será que a mulher do Michel Teló vai pegar leve com ele dessa vez? Eu não sei. Eu não sei. É, temos que ficar de olho. E temos que ficar de olho também, porque além de todas essas emoções do lado de fora, dentro da casa o jogo segue a todo vapor, né? Vai ter mais uma liderança, né? Mais uma prova, tudo. Então, o jogo está no fim, mas não acabou ainda.